Então, dando continuidade, eu queria passar a palavra para o Juliano agora, da Masterminds. Bom, boa tarde a todos. É um prazer sempre estar aqui no New Ventures. Queria primeiramente cumprimentar toda a equipe do GVSES pelo trabalho que vem sendo feito, em especial o Mário Monzoni e o André. Ao WRI também, eu tive a oportunidade ontem de conversar um pouco mais com a Virgínia e saber do trabalho que está sendo realizado não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Gostaria de cumprimentar também o pessoal da Bovespa, do Instituto BMF Bovespa. Saibam que o contem conosco para o fundo, para o próximo fundo. Parabenizar também os empreendedores que estão hoje aqui nessa final e vão ter oportunidade de expor nesse fórum os empreendimentos. É muito difícil chegar até aqui. E esse é o terceiro fórum que eu, pessoalmente, participo. E a gente nota a evolução dos finalistas e dos projetos apresentados. O que, para nós que estamos do outro lado da mesa com investidores, é uma oportunidade enorme da gente começar ou investir mais em projetos verdes ou sustentáveis. Falar um pouco sobre o cenário de investimento em negócios verdes, a gente precisa voltar um pouco na questão da crise financeira, que teve um impacto global nos ativos financeiros de uma forma geral. Nós temos, só para dar um pouco de comparação de números, para cada um real ou um dólar de PIB no mundo, havia quatro dólares no mercado de capitais. Ou seja, isso demonstra também um alto nível de alavancagem. O que a gente precisa é trazer esse... Eu acho que grande parte do venture capital no Brasil vai crescer nos próximos anos, porque esse capital vai vir para a economia real. Esse é particularmente o meu ponto de vista, é no que eu acredito. O mercado de venture capital no Brasil já cresceu muito. Duas semanas atrás foi lançado o guia da Gazeta Mercantil, a gente esteve presente lá. E o que a gente notou é que de 80, aproximadamente 70 gestores, nós já estamos em 120 gestores, 130 gestores esse ano. Ou seja, há um crescimento nisso. O número de transações feitas e de tamanho de transações tem diminuído. O número de transações tem aumentado e o tamanho das transações tem diminuído. Nós, no Brasil, até por conta dos movimentos de IPO, tivemos uma participação muito grande de private equity. E agora a gente está movendo um pouco essa... O tamanho das transações está sendo menor, o que fomenta o mercado de venture capital e de venture capital early stage, que a gente chama, capital empreendedor, e de seed capital, que é o capital semente. Falar um pouquinho do nosso caso, nós somos uma empresa bem jovem, sediada em Campinas, desde 2007, quando eu vendi um empreendimento, e acabei indo para esse mundo de venture capital. E o nosso primeiro investimento, quando eu contei para o André, onde a gente tinha investido, ele mesmo não acreditou, e nem eu acreditava que era um negócio verde, um negócio sustentável, mas era uma empresa chamada Trade Masters, que nós... Nada mais é do que fomentar a exportação de produtos com brasilidade. E um dos produtos que a gente identificou, que tem uma brasilidade enorme, é o setor de orgânicos. O setor de orgânicos brasileiro, 90% da produção exportada vem de microempresários. Então, eu acho que, falando mais um pouquinho, nós recebemos 123 projetos, desde o início das atividades da Mastermind, e nós estamos... Com oito deles, nós estamos em negociação final. E eu pedi para fazer um levantamento de quantos deles poderiam ser considerados para o New Ventures. E nós chegamos à conclusão que 50% deles, dos oito finalistas, ou dos oito que a gente está em negociação final, podem ser considerados para um programa do tipo New Ventures, porque tem fatores de sustentabilidade. E eu acho que nós, investidores, não vamos viver sem ela, e os empreendedores não vão poder empreender sem ter responsabilidade socioambiental. Então, eu acho que isso abre também uma discussão nova dentro do mercado de Venture Capital. Eu acho que o Brasil tem enormes potencialidades, visto a grande área agriculturável do Brasil, e as oportunidades de recursos naturais, de recursos renováveis que a gente tem. A gente, como investidor, eu acho que precisa aproveitar isso. E, na minha visão, é o momento do Venture Capital. O mercado financeiro vai passar por uma regulamentação forte nos próximos anos, principalmente fora do Brasil, mas eu acredito que grande parte desses ativos que ficaram agora desvalorizados, um pouco perdidos, vão ter que vir para a economia real. Então, era esses os comentários que eu queria dar. Muito obrigado. Eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente pelo fundo onde eu trabalho, que é a Stratos, que eu não sei se todos conhecem, que é um fundo que investe em empresas um pouco mais no late stage. Então, Venture Capital, Private Equity, onde as empresas, onde nós participamos e crescemos, já estão um pouco mais desenvolvidas. E o interesse nosso no movimento de Venture brasileiro, nesse fórum específico, é exatamente entender o quanto que a gente pode trazer empresas que estão, hoje em dia, no começo da vida e do desenvolvimento delas, como elas podem se desenvolver e como podem nos ajudar a elas crescendo, dar uma segunda pedalada ou subir alguns degraus e chegar no estágio onde elas estão prontas para trabalhar com um fundo como o nosso. Então, vou falar um pouquinho sobre a Stratos, só porque acho que é uma das... não é a primeira participação, mas é uma das poucas... é uma das primeiras do Stratos aqui no fórum. Então, a Stratos é uma gestora de fundos, de investimentos em participação em empresas privadas. Existe no mercado desde 1999. O foco é o middle market, que são empresas menores que querem crescer, que têm ambição. A gente tem 500 milhões de reais em ativos sobre gestão. Esse é o capital já investido ou disponível para investir em diversos fundos. E a Stratos tem quatro fundos. e cada um deles é dividido por setor da economia. Então, a gente tem um fundo de tecnologia aplicada, um fundo de infraestrutura, um fundo mais ligado em consolidações. E tem um fundo que começou a operar em 2006, mas ele foi idealizado alguns anos antes, que é um fundo de cleantech, de tecnologias verdes, de sustentabilidade. E o que a Stratos descobriu há um tempo atrás é que investimento em sustentabilidade podia gerar um grande valor econômico. Quer dizer, as macro tendências, preocupação com o meio ambiente, hábitos de consumo, demanda por hábitos de consumo mais saudáveis, reciclagem, eram todas tendências que estavam incipientes há muitos anos atrás e a gente via isso crescendo ano após ano, gerando mais interesse como recurso, como criador de valor para os acionistas, para os investidores e obviamente para a sociedade como um todo. Então hoje em dia essa é a realidade, a gente tem esse fundo já montado, já investindo com empresas investidas.